Feijão, a galera está aqui falando em relação a se Lucas Sonseca era perturbado no off, da mesma forma que ele era perturbado no sentido de provocador, porque ele provocava muitos adversários em campo, falava pra caramba, tinha aquela... ele não aparecia muito, mas dentro de campo ele vestia a camisa e era meio que incisivo. É chato dentro do campo, perturba bastante, fala um bocado de coisa nos ouvidos dos entravantes, que até... ficava meio incomodado com as coisas. Mas um cara que dentro do jogo ele é bem centrado, bem focado mesmo, dentro do jogo ele se esquece, mas no dia a dia o cara é tranquilo, de boa, resenheiro também, fala pouco. Você lembra daquela resenha dele com o guerreiro? Rolou aquela resenha com você e ele, como foi aquela resenha? É o que agora? Karate? Você falou pra ele? É. E ele falou o que? Ah, queria aparecer, eu falei, pelo amor de Deus, apareceu daquele jeito. Imagine a resenha com o caçossega, bicho. Ali ele se desentendeu com o guerreiro, teve uma discussão, aí o guerreiro simulou, parece que ia dar uma com pancada, e ele se jogou pra trás. Se jogou pra trás, aí ele foi mal, ele tomou um vermelho. Foi, tomou um vermelho. Agora teve uma que ele saiu uma vez no barradão, substituído, não sei se você tava nesse jogo, que ele foi substituído no carrinho assim, ele passou a ver, ele fez... Ele é provocador, ele dentro do jogo, ele provoca, ele é provocador. Os caras não gostavam muito dele não. Tem foto, né, desse momento. Tempo, que ele tá no carrinho, vaca assim, e ele tá fazendo assim com a mão. Tem vários, ele teve várias provocações contra o Vitória. Ele teve uma de André Lima, lembra de André Lima, que ele virou pra André Lima e fez assim, que ele tava acima do peso. rapaz, o bicho era chato. Chato, ele do jogo era chato. E ele conseguiu entrar na mente dos caras. Ele vem também, dentro da mente mesmo. Fala umas coisas aqui. Lucas Sonseca, por favor, vem aqui, velho. Vem aqui. Ele vem aqui, porque acho que ele nunca falou com ninguém assim, no resenha, porra. A gente tá dura pra falar com ele, velho. A gente não vai te apertar não, pelo amor de Deus, sério. Essa resenha é de boa, tranquila, porra. Porra, Lucas Sonseca, a gente paga a sua passagem, Lucas Sonseca. Não, 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 paga não, não paga não. Teu, teu. Não. Eu não pago não. Lucas Sonseca é cheio de dinheiro, João Paulo. É brincadeira? É brincadeira?